A influência dos micróbios na saúde bucal A saúde bucal desempenha um papel fundamental no bem-estar geral, e os micróbios têm um impacto significativo nesse aspecto. A boca é um ambiente complexo, repleto de micro-organismos que colonizam a cavidade oral. Essa comunidade microbiana é conhecida como microbiota bucal e desempenha um papel importante na saúde e na doença bucal. Os micróbios presentes na boca podem ser benéficos ou prejudiciais, dependendo do equilíbrio da microbiota. Bactérias, fungos e vírus são encontrados na boca e podem interagir de várias maneiras. A presença de micro-organismos benéficos ajuda a manter a saúde bucal, auxiliando na digestão de alimentos, na produção de saliva e na proteção contra patógenos. No entanto, a presença de micro-organismos patogênicos em excesso ou desequilíbrio da microbiota bucal pode levar a problemas de saúde bucal, como cáris, gengivite e periodontite. Bactérias como Streptococcus mutans são conhecidas por causar cáris, enquanto outros micro-organismos, como porfiromonas gingivalis, estão associados à doença periodontal. A higiene bucal adequada desempenha um papel crucial na manutenção de uma microbiota bucal saudável. A escovação regular dos dentes. O uso do fio dental e o enxaguante bucal podem ajudar a remover a placa bacteriana e controlar o crescimento excessivo de micro-organismos prejudiciais. Além disso, a visita regular ao dentista é importante para identificar e tratar problemas bucais precocemente. A influência dos micróbios na saúde bucal vai além das doenças dentárias. Pesquisas recentes têm mostrado que a microbiota bucal também pode estar relacionada a outras condições sistêmicas, como doenças cardiovasculares, diabetes e até mesmo doenças respiratórias. Acredita-se que a inflamação crônica causada por micro-organismos bucais possa contribuir para o desenvolvimento dessas condições. O uso de probióticos bucais é uma área de pesquisa promissora. Esses probióticos são micro-organismos benéficos que podem ser introduzidos na cavidade oral para ajudar a equilibrar a microbiota bucal. Estudos têm demonstrado que certas cepas de probióticos podem reduzir a colonização de micro-organismos patogênicos, diminuir a inflamação e melhorar a saúde bucal. Em conclusão, os micróbios têm uma influência significativa na saúde bucal. A microbiota bucal desempenha um papel crucial na manutenção de um ambiente saudável na cavidade oral. O equilíbrio adequado da microbiota é essencial para prevenir doenças bucais, como cáries e doenças periodontais. A adoção de boas práticas de higiene bucal, juntamente com a pesquisa contínua sobre a microbiota bucal e o uso de probióticos, são estratégias importantes para promover uma boa saúde bucal em geral.